O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, Ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Apesar dos irmãos aqui da Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, O que importa para nós sabermos da pureza e da impureza? E o que a lei de Deus é para nós? Segundo a tradição judaica, e nós também podemos pela racionalidade, é impossível diante de Deus permanecermos impuros. O impuro não vai até Deus. Deus pode vir até ele, mas o impuro é o impedimento de estarmos em sua presença. Já diz Jesus Cristo, no sermão da montanha, nas bem-aventuranças, diz, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quem não tem pureza no coração, dificilmente verá a Deus. Embora ninguém tenha visto nesta terra a Deus, a não ser Jesus Cristo, o Deus Pai, Mas é a pureza de coração que nos fará enxergá-lo. E não somente isso de enxergar, Senhor, quem morará na vossa casa, É aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça, que pensa a verdade, E não solta em calúnios em sua língua. Bom, podemos pensar então, o céu está vazio. Se depender da vontade e da força humana, sim, o céu estará vazio. Mas o céu não é fruto somente do nosso merecimento, Mas é fruto da graça, da graça divina, que Deus nos dá a cada um de nós. E vamos entrar então na cultura judaica, Para que nós possamos entrar e entender o nosso tempo de hoje. Nós, como cristãos, nós herdamos os nossos ritos, nossa fé, os símbolos da fé judaica. Para o judeu, as impurezas impediam de estar diante de Deus. Tinha algumas impurezas que eram permitidas desde que se purificassem, Ou seja, certas impurezas poderiam ser purificadas, limpas. Algumas impurezas não tinham condições. Como por exemplo, quem era acometido de lepra, Ranseníase hoje, ele era retirado do meio da comunidade, E colocado a margem, a parte. Porque não se tinha cura para lepra. Então o leproso era uma pessoa impura. E quando um leproso, por acaso, encontrasse um sadio, uma pessoa sadia perto dele, Ele tinha obrigação dizer, impuro, impuro, eu sou impuro. Ou seja, para que ninguém pudesse tocar. E quem tocasse num leproso, se tornava impuro. E aí já começamos a perceber a atitude de Cristo. Cristo, quando chega perto de um leproso, o que faz? Toca. Percebemos que Deus, Ele vem até o impuro. Não é essa impureza que afasta Deus. Agora, tem outras práticas que tornam também a pessoa impura. Por exemplo, uma mulher, naqueles dias, menstruada, verteu sangue, impura. Mulher que desse a luz a um filho, verteu sangue, impura. Se, por acaso, comesse certos alimentos, cujas as patas eram de fendas divididas, como o porco, se tornava impuro. Quando o judeu, como o evangelho diz, né? Quando ele saía na rua e chegava em casa, ele tinha que banhar. Estava impuro. Se fosse comer com a mão suja, estava impuro. Olha aqui, que não se trata de uma simples higiene, se trata de estar puro ou não diante de Deus. E para tal impureza, tinham ritos para se purificar. O sacerdote, por exemplo, para chegar da porta do templo, a chegar no altar e fazer os sacrifícios, ou se aproximar dos santos, o sacerdote, ele tinha lá de fora do templo, tipo uma bica, talvez assim, outra palavra, que ele tinha que lavar as mãos. Lava a direita, lava a esquerda, lava o pé, lava outro pé. E assim, com todo o ritual, para que ele então pudesse entrar. E se desse caminho da porta até aqui, alguém tocasse nele, pronto. Está impuro. Volta e lava tudo de novo. Nós temos alguns ritos que permanecem. Vocês podem ver na missa, daqui a pouco, quando o padre se aproxima do altar e começa as oferendas, pega o pão e o vinho, o coroinha traz aqui e o padre lava a mão. Esse lavar não é higiene, é purificação. Lavai-me todas as minhas faltas e purificai dos meus pecados. É um gesto simbólico para que o padre possa estar digno de estar e se fazer, às vezes, do próprio Cristo. E o sacrifício acontecer. O problema, meus irmãos, que esses ritos interessantes se tornaram lei. Se tornaram vigor. E o mais importante era o cumprimento dessas leis. Lembra lá quando foi dado na primeira leitura, livro do Moisés de Deuteronômio? Israel, ouve as leis e os decretos que vou os ensino a cumprir. Pelo Senhor e nosso Deus, não acrescenteis nada tireis. Só que dos dez mandamentos que se tinha, foi dado por Deus, foi se acrescentando, ou esmiuçando, multiplicando, Até o ponto, no tempo de Jesus, haviam seiscentos e treze mandamentos e decretos. Duzentos e quarenta e oito eram propositivos. Ou seja, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Trezentos e sessenta e cinco eram negativos. Não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Era tanto não pode, tanto não pode, não pode, não pode, Que os fariseus, a única missão desse povo, Era fazer recordar os seiscentos e treze mandamentos. Você não sabe de dez, imagina de seiscentos e treze. Ou seja, a religião judaica no tempo de Cristo, Se tornou uma religião muito, nós chamamos o termo farisaica, Muito legalista, muito pode, não pode, E preocupada com coisas pequenas e se distanciou daquilo que é o essencial. A leitura segunda nos mostra para nós, Tirado da carta de São Tiago, Com efeito, a religião pura e sem mancha, Diante de Deus, é esta, Assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Órfão e viúva na Bíblia significa pessoas excluídas, sem vez. O que purifica uma religião não são os seus meros ritos, Que são importantes, mas a prática com aqueles que mais sofrem. Então, meus irmãos, podemos também nós nos tornarmos farisaicos, Que Jesus chama com uma outra palavra, Hipócrita. Hipócrita, o original grego, significa aquele que atua, Aquele que representa. Podemos dizer em outras palavras que um ator é o hipócrita. Porque o ator, ele veste de um personagem, Apresenta uma coisa, mas que não é ele. Hipocrisia, é você apresentar algo, Demonstrar algo que não é a verdade. Jesus chama os fariseus e mestres da lei de hipócrita. Vocês estão preocupados com o externo, Mostram uma coisa, mas que na verdade, Aquilo que deveria ser, vocês não são. Que é a caridade. Que é o amor. Jesus resume todos os mandamentos, Os dez e os seiscentos e treze, Em um só. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Dá a dizer São Paulo, Posso ter fé capaz de transportar montanhas, Se não tiver amor, de nada adianta. Não adianta vir à igreja, Não adianta doar o dízimo, Não adianta comungar, Não adianta confessar, Não adianta nada. Se não tiver amor, Nada adianta. Não adianta demonstrar para os outros, Permanecer casado, Se não tiver amor, Nada adianta. E chega de hipocrisia, De mostrar aquilo que não é. Por isso Jesus enumera doze atitudes, Doze comportamentos, Que nos faz ser puros ou impuros. Não é a simples prática devocional. Na nossa igreja nós temos aí os, Os tradicionais, Os carismáticos, Os revolucionários, Os libertadores, E assim por diante. E há uns tão preocupados, Se leva a mão assim, Se faz a mão assim, Se dobra assim, Se faz assim, Se é em latim, Se é em grego, Se é em português, Se é não sei o que, Se canta para um lado, Canta para o outro. Se a vela vai para cá, Se o padre usa aqui, Se fala aquilo, Se abre, No tempo antigo, Antes do Vaticano II, Tinha que se abrir no máximo, Quarenta centímetros, A mão. Na hora que o padre fazia a consagração. As regras, Elas são importantes, Porque provocam em nós a unidade, Mas essas regras, Não podem ser o sinal, De uma vida certa, Pura ou não. O que me vai fazer ser puro, É a minha relação com o outro. E aí vamos lá, Rapidamente, Jesus enumera doze atitudes, Sendo que sete delas, Estão no plural. Cinco, No singular. O que quer dizer isto? O plural, Podemos aplicar em vários significados, Não somente naquilo que vem a nossa cabeça, Por exemplo. Por exemplo, Começa, Não vou condições de adentrar todas elas, Seria, Deixo como dever de casa, Anota no caderninho aí, Tá? Essa semana, Pegue este evangelho, E faça o seu exame de consciência, A partir dessas doze atitudes, Que Jesus nos coloca. Primeira delas, Más intenções. Intenções más. Lá à frente, Vai colocar também maldade. Por isso que, Existe um biblistas que eu acompanho, Que me prepara a minha humilha, Ele usa o termo, Não é a má intenção, Mas ele usa o termo, Prostituição. Aí está no plural, Prostituir-se, Prostituições, Prostituições, Não é simplesmente de você vender sexualmente o seu corpo, Comercializar o seu corpo, Mas todo o comércio que você faz, Você vende a sua integridade, A sua lealdade, A sua ética, Você vende os seus princípios, Para poder você ganhar mais, Ser mais, Isso te torna impuro. Imoralidades, Imoralidades, E aí entro num problema, No mundo moderno atual, O que é ser moral, E o que não é moral? No mundo tão relativo, Onde cada um vai construindo, As suas ideias, Eu posso achar, Que isso aqui é moral, O que eu faço, Enquanto o outro não. Mas a igreja, Ela pautada na Bíblia, Tem a moral cristã, A moral sexual, A moral social, O que é realmente imoral, E o que foge disso é imoral, E as imoralidades, As práticas imorais, Nos tornam impuros, Roubos, Assassínios, Aí a pessoa chega no confessionário, Padre, Eu acho que eu não tenho pecado, Porque eu não matei ninguém, Não roubei ninguém, Sofiei a minha esposa, A minha esposa, Então estou tranquilo. Roubos, Plural, Assassínios, Plural, Existem maneiras, De roubar e de matar, Que não é simplesmente, A diferença da arma, Se é uma faca, Ou se é um revólver, Mas você pode muito bem, Roubar, A alegria de alguém, Matar o sonho de uma pessoa, Matar a alegria de outra, E assim por diante, E meus irmãos, Eu tenho tido a oportunidade, De rodar um pouco o Brasil, Pelo caso, Acompanhando o movimento das mães, Que oram pelos filhos, Semana passada, Estava no Ceará, Um abraço para o povo de Ceará, Estávamos lá, Com as mães de lá, E por onde a gente passa, E partilhando com outras pessoas, Também que vivem o mesmo, Você que viaja, Pode testemunhar isto, O nosso povo, Está sendo roubado, A esperança, O povo está perdendo, Não é que está perdendo, Estão roubando a esperança, De um povo, Isto, Quem faz isto, Torna-se impuro, E se não purificar, Se vai para o fogo do inferno, Quem brinca, Com aquilo que é sagrado, Esta pessoa, Consequentemente, Irá sofrer, A necessidade, De purificar, Uma coisa é roubar, Outra coisa é matar, E tem muita gente, Que já não tem mais, Alegria e esperança, Está provocando uma onda, Chamada depressão, Mas você vai ver, A origem de tudo, É porque, Mataram dentro dela, Os sonhos, Possibilidades, E tudo mais, Diz ainda, Adulterios, Bem carioca, Adulterios, No plural, Não se adultera, Somente marido e mulher, Mas toda a prática, De infidelidade, Aquilo que você prometeu, Aquilo que você realmente, Infiel ao pacto com alguém, Infiel na sua forma, De gestar, De viver, Todo adultério, Te torna impuro, Você pode até ganhar mais, Mas cuidado, Esse dinheiro, É um dinheiro impuro, Dentro da sua vida, Ambições desmedidas, Ambições desmedidas, Ter ambição, Desejar ser melhor, Isso dá mais, Isso não tem problema, É até bom você querer crescer, Agora, Uma ambição desmedida, Não tem medida, Ele vai querendo, Vai querendo, Vai querendo, Vai querendo, E quanto mais tem, Quanto mais não está satisfeito, Não tem medida, São pessoas, São pessoas, Que vivem, Para poder, Cada vez mais, Ter e ser, E sempre insatisfeita, Sempre, Muito comum, Nos tempos de hoje, Diz ainda Jesus, Que maldade, A pessoa má, Ela já pensa, Má, Ela vê tanta maldade, No mundo, Que a cabeça dela, Só é coisa má, Ela só pensa, Isso, Como dizia, Só pensa, Naquilo, Né, É uma pessoa má, E onde ela está passando, Vendo, Somente maldade, No seu pensamento, Fraudes, Pronto, Ai Jesus Cristo, Salvou alguém aí gente? Fraudar, Fraudar, Talvez seja um pouco, Mesmo que roubo, Fraudar, Vamos pegar as fraudes aí, Não somente no mundo, Político, Econômico, Olha as nossas empresas, Olha a sua empresa lá, Quanta fraude, Os nossos, Caixas dois, Quanta fraude, Fraudar ali, Para poder, Fraudar uma fila, Me dá uma agonia, Uma raiva, Já falei para vocês, Várias vezes isso, É uma certa fraude, Você está lá, Na fila do carro ali, Para poder pegar o sinal, Pegar a ponte, Todo lado, Desde aqui do posto de Champanhar, De repente, Chega um espertinho, Vai para o lado, E quer entrar, Ah, isso não é fraude, Não, não, gente, Não é não, Ô, Tico, Dá vontade, Pegar o pescoço, Desce o Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, E a gente, Fraudar um sistema, Fraudar, Tantas coisas, Fraudes, E é interessante, Interessante não, É triste ver, Que, Nesse meio político, Que estamos vivendo no Brasil, Dizem que, 80% será reeleito, Ai, gente, Ô, tristeza, gente, Me dá uma tristeza, Corta o meu coração, Fraudar, Vamos olhar nesse mundo aí, Meus irmãos, Eu estou perdendo a esperança, De muitas coisas, Não de vida, Do ser humano, Do ser humano, Da vida, Eu não perco a esperança, não, Vamos lá olhar aqui, Ninguém está me roubando a esperança, não, Mas algumas coisas, Que me fazem perder a alegria, De algumas coisas, Por exemplo, Copa do Mundo de 1998, Brasil e França, Final, Ah, gente, Me desculpa, Ali, Depois daquele dia, Futebol não teve mais o mesmo gosto, Para mim, Não, Vamos olhar as fraudes, Eu não acredito mais hoje, Não é falta de esperança na vida, Em algumas situações, Eu não acredito mais em pesquisas, Com todo o cientificismo que pode se colocar, Eu não creio, Não creio, Há um sistema, Há uma mão, Há um desejo ali por trás, Não creio, E o pior, Que a grande maioria vota em por causa de pesquisa, Coitados, Porque não quer perder o voto, Outra coisa que eu perdi, É a confiança, Esses nossos, Nossas práticas eletrônicas, De poder votar, Creio não, Com isso, Não estou levantando calúnia, Calúnia está aqui, O que é calúnia? Caluniar, Nesse tempo hoje, Podemos dizer em outras palavras, Se Jesus fosse falar, Ele falaria assim, Fake news, Entendeu? Fake news, Tem muita, Esse dia, Semana estava ouvindo a CBN, Na rádio, No carro, CBN é no carro, Não é rádio, Não é antes, Lógico, Tudo bem, Mas no carro, Vindo CBN, E aí foi feita uma pesquisa, Com dois posts políticos, Que viralizaram pelo Brasil afora, Falando coisas engraçadas e tal, E depois que eles analisaram, Análise técnica, Levaram para poder analisar o áudio, E perceberam que havia casamento, De áudio, Sobreposição, Que na verdade, Aquilo era fake, E que tinha rodado, E o problema é que nós estamos compartilhando calúnias, A todo momento, Nós nem bem visualizamos, Achamos engraçado, E pum, Compartilha, 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 Não pesquisamos, Calúnia, Vai te levar para o fogo do inferno, Vai te deixar impuro, Impuro, Diz ainda, Meu tempo acabou, Devassidão, O que é uma pessoa devassa? Não é uma bebida, O que é a devassidão? Devassu, É aquela, Na origem da palavra grega, Quer dizer, Uma pessoa que não tem autocontrole, E é não somente no âmbito sexual, Ela não se controla, Ela faz demais aquilo, Ela come demais, Ela bebe demais, Ela fala demais, Estou falando demais, Estou falando devassu, Inveja, Inveja, A inveja não é somente desejar, O que o outro tem e é, Mas além disso, Eu tento destruir, O que o outro tem e é, Eu não estou satisfeito, Que você trabalhe ali, Porque eu quero estar no seu lugar, Mas eu quero também tirar você de lá, Isso, No mundo do trabalho, Ó, E isso nos torna impuros, Orgulho e falta de juízo, A pessoa orgulhosa, Uma pessoa, Ela é, Se basta, Ela não tem humildade de pedir, De partilhar, E a falta de juízo, Que não está segundo o juízo de Deus, O juízo, No caso aqui, O conhecimento, Seguir segundo, O que Deus nos pensa, Nos pede, Isto, São práticas, Que nos tornam impuros, Você pode vir comungar, Mas se você estiver impuro, Meus irmãos, Talvez não seja purificado, Você pode se confessar, Tem gente que confessa toda semana, Tudo bem, Agora, Cuidado, Para não transformar, Um ato importante, Em mágica, E porque ali, Não tem arrependimento, Não são as nossas, Práticas externas, Que nos fazem, Nos tornarem impuros, Mas é aquilo que vem de dentro, Tanto o mal, Quanto o bem, Que Deus nos ajude, Nós que aqui estamos, Que essa semana, Possamos semear a pureza, No ambiente de viermos, E se por acaso, Dentro de você, Vier um sentimento como esse, O que faz? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai nosso, Vinde Espírito, Controla, Porque senão, Se estará impuro, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Crie, Vinde Espírito,